A polícia militar recebeu denúncia de que haviam armas em um lavacar no bairro Líder. O PPT, pelotão de patrulhamento tático em diligência, acabou encontrando duas armas. O soldado Fontana, veja telespectador e telespectadora agora, integrante do PPT, pelotão de patrulhamento tático, fala como que aconteceu a resolução desse caso, o soldado Fontana. A guarnição recebeu informação, uma denúncia anônima sobre armas em um posto de lavagem. Fizemos contato com a guarnição da agência de inteligência e a guarnição da zona norte e deslocamos até o local. Fizemos o cerco e realizamos a abordagem do adolescente. Fizemos buscas nele, nada foi encontrado, porém, no interior do lavacar, em cima de uma viga de madeira, foi localizado um revólver calibre .32 e no interior de um veículo, da carcaça de um veículo, foi localizado um revólver calibre .38, com cinco munições deflagradas no interior e também localizada uma munição intacta de calibre .380. E aquela touca balaclava estava em aonde? A touca balaclava estava por cima de um balcão no lavacar e o adolescente assumiu a autoria, assumiu a posse dos objetos. Geralmente, o adolescente assume para não comprometer os adultos. É, não podemos afirmar nesse caso, mas geralmente é o que acontece. Essa touca balaclava leva a crer que alguém utilizava para praticar assaltos em Chapecó. Positivo, muito provavelmente é usada na prática de delitos. Duas armas, mais duas, polícia consegue tirar da criminalidade. Positivo, duas armas a menos em circulação e na mão de emeliantes na cidade de Chapecó. Parabéns, soldado Fontana, por essa nova empreitada sua e agora também integrando o Pelotão de Patrulhamento Tático. Muito obrigado. Parabéns à Polícia Militar, ao PPT, Pelotão de Patrulhamento Tático, que foram empenhadas nesta missão e lograram êxito. Os três integrantes do PPT nesta guarnição, os três da mesma turma de 2011, fazendo uma varredura e encontrando armas e trazendo para a CPP, central plantão de polícia. As imagens são de Gilberto Luiz Concato, repórter sem maquiagem, sem papas na língua e sem cortes, J. Biavati. Eu vou, até onde os outros não vão.